Prefiro ir pra uma fazenda de cobras do que ir pra... Não deve ser tão ruim assim. Ai, que nojo! É só uma cobrinha bebê. Ai! Ui! Você tem medo de cobras também. Wendorin, para. Eu tenho medo de lulas. Pode até achar que tentáculos têm o mesmo tamanho e formato que as cobras, mas cobras não estão ligadas ao corpo nem nada. São meio que tentáculos sozinhos, mas ainda vivos e... ainda tremendo. Tira de mim, tira! Talvez se a gente correr dê pra pegar o vovô. Não! Vamos entrar na cidade do Banjo. Você está escutando? Como você chegou aqui fora, mocinho? Ah, oi? Ah, oi! Eu não tinha visto vocês. Fiquei distraída com meu amiguinho aqui. Tá fazendo o que aqui fora? Morte, Merceu Sapeca! Eu sou a doutora Mary Jo Quatro Penas, herpetóloga. Vocês dois devem ser os voluntários do Rancho. Acho que a gente vai ficar aqui fora. Não foi o que o seu avô disse no celular. Ele ligou pra você? Não dá pra deixar crianças aqui e ir embora. Agora vamos começar. Não pode ser pior que a cidade do Banjo, eu acho. E essa é a joia maravilhosa do Repto Rancho, nosso novo solário. Uau, legal. Uma redomazona. Eu controlo a temperatura pros nossos amigos de sangue frio com um sistema de iluminação solar de última geração. Eu mesma que projetei. Sistema de iluminação. É hora da rave! Temos que tomar cuidado com essa luz. Mudar a temperatura demais pode deixar os répteis agitados. Agora vamos. Vou ensinar vocês a limpar as jaulas do Repto Lab. Oh, cara. Ainda é melhor que a cidade do Banjo. Irmãos e irmãs, juntem-se amigos. Ainda é melhor que a cidade do Banjo.